Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibes. Eu sei que vocês devem estar estranhando a voz que está comentando o podcast. É a falta do Joãozinho, né? O Joãozinho faz falta nesse time. Mas então eu vou começar com o que o João faz. Porra, sim, faz. Como é que estão os milionários de vibes que apresentam esse podcast? Ah, peraí, 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 meus milionários de vibes. Vocês acharam que não ia ter a introdução do Joãozinho essa semana? Acharam errado? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibes. Como vocês estão? Não vai faltar. Não vai faltar. Enquanto eu sou editor desse podcast, não faltará a introdução. Por mais que eu não estive presente no episódio de hoje. E, pô, Rafa tirou onda. Toca o barco, Rafa. Pode tocar, falei. Primeiramente, eu vou perguntar para o Rafael. E aí, Rafael, como é que você está? Eu estou muito bem. Eu estou excelentemente bem. Estou sentindo uma falta do João, mas estou gostando de me apresentar esse programa. E agora, Fernando, como é que você está, Fernando? Pô, cara, estou feliz, mas hoje o meu sentimento é de falta do Joãozinho, nosso capitão. Não tem como, não tem como, não senti a falta desse cara, né? Inclusive, a gente está aqui tentando gravar já, o quê? Uma hora já, né? Vamos botar aí. Joãozinho, volta logo, Joãozinho. Mas estou feliz demais. E hoje vamos falar sobre comida. O Rafa vai contextualizar melhor. Mas só deixando claro que eu sou taurino. Então, eu sou meio cético com essas coisas. Mas nisso eu acredito. Nessa parte, o taurino come muito. Então, vamos que vamos. Não, e eu quero dedicar esse episódio ao João, que orientou a gente como administra aqui. Mas, João, volta logo. Sem você fica muito mais difícil a vida. Então, galera, como o Fernando adiantou, o episódio de hoje é gastronomia. A gente vai fazer ela sobre essa arte que felicita as pessoas, que todo mundo gosta de comer. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta e você vai responder aí mentalmente da sua casa. Susti ou churrasco? É a dúvida do momento. Então, o nosso convidado de hoje é um cozinheiro milionário de vibe demais. O nome dele é Léo. Esse cara, troço pro Atlético. Que, por sinal, o meu time fluminense já foi campeão em 2007. Copa do Brasil, muito importante. Gol do Magrão na final na Arena Baixada. E, ó, Léo, seja muito bem-vindo, meu querido. Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pra quem não me conhece, sou o Léo. Leonardo Yuri. É um prazer estar aqui, velho. Muito obrigado aí pelo convite do Burizada. Porque aqui é Burizada, é Piazada. Aqui nós é do sul. E churrasco, né, cara? Sushi é o caralho, velho. Nós come carne mesmo. Os piar é bom. Os piar é bom. É muita cerveja, caralho. Não, essa pergunta pra um cara do sul ficou fácil, né? Claro que é carne, churrasco, né? Mas a gente é do sul com misturado de bagre, né, cara? Vim do lado do litoral, Paraná, Antunina. E tamo aí, velho. Mistura boa, mistura boa. O Léo é VIP, Fernando. Sabia disso? Que ele é VIP? VIP? Não, não sabia disso, não. Ele vem do Paraná. Caralho, aí. Muito bom, hein? Eu demorei pra entender, mas agora ficou bom. Ele tem ótimos quebra-gelos que vocês podem utilizar numa conversa, quando você tá conhecendo aquele carinha legal, ou aquela gatinha. Então, além disso, além de informação, a gente traz isso. Então, como o episódio de hoje a gente vai falar sobre gastronomia, e a gente sabe que tem guerras atrás de especiarias, que o pessoal é preocupado em temperar comida não é de hoje, a gente vai falar e vai trazer algumas dicas importantes, que eu acho que todo milionário de VIP tem que saber, porque não dá pra você viver uma vida negligenciando a gastronomia. Por favor, nunca faça. Aí, Fernando, eu quero te saber qual o seu prato favorito. Cara, meu prato favorito, pô, tenho muitos, mas é fácil, é o famoso arroz e feijão, um bife, uma farofinha e uma batata frita, típico de carioca, né? Não dá. E a feijoada, né? Também tá no meu coração. Mas, ô, Léozinho. Daí, daí, padrinho. Não, não, só pra contextualizar também, né, e você se apresentar mais ainda, falar um pouco do que você faz, né? Porque, assim, você gosta muito de churrasco, eu também, de carne, mas o sushi também tá no repertório, né? Se tiver que fazer ali, dá pra tirar mais da manga e fazer o sushi também, não dá? Com certeza, mano. Nós faz de tudo, irmão. Se precisar, eu não tenho muito conhecimento com o sushi, porque eu não como muito mais qualquer hora, qualquer lugar. Não, e pra contextualizar também, de que, pô, você é cozinheiro, né, cara? Você manja realmente da arte de fazer comida, né, cara? Pô, com certeza, mano. Desde moleque, vendo minha mãe, madrinha, cozinhar. E, porra, em 2016, fiz meu curso, né, mano? E aqui na minha cidade. E desde então, passei em várias áreas, mano. Planificação, patisserie, cozinha italiana. E sempre, porra, nessa área, né, na arte. Sou totalmente apaixonado por música, cultura de outros povos, viajar. E é isso, velho. Não, o currículo é vasto, né? Que isso. Não, agora, é muito engraçado, né? Como que cada cultura tem uma alimentação diferente. Tipo assim, por exemplo, o mexicano que come a comida apimentada pra caralho. E aí, tipo, a gente no Brasil que come a comida muito salgada e muito doce. Tipo, eu acho que nenhum outro país tem um brigadeiro, tá ligado? Porque o brigadeiro é um bagulho muito doce. Se tu bota um brigadeiro... Não, muito doce, brother. Muito. Ele não entende nada. É, todo europeu, ele não entende nada. Ele fala, nossa, que coisa doce, mano. Inclusive, Rafa, eu acho que, tipo, o gosto do brasileiro é o mais doce do mundo, assim, sabe? O brasileiro tende a coisa muito doce, tá ligado? Pô, é por isso que o morango da minha vida é muito doce, mano. Pô, não tem como, né, cara? Não dá, não dá. Não dá, mano. Não dá, mano. Se ele tá aí e só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Agora, Léo, uma pergunta. A gatinha tá indo na sua casa. Qual é um prato rápido de fazer? Porque, como você é um cozinheiro, você pode fazer um camarão na moranga. Mas a gente tá falando sobre pessoas normais, humildes, cidadãos comuns como eu. A gatinha tá indo na sua casa. Qual o prato que você fala assim? Não, é rápido de fazer e tem aquele efeito de presença. Você fala assim, caraca, isso aqui, a Nina vai e se apaixonar. Ah, não só como um encontro de uma mulher, mas sim pensar como um todo, pra todos os amigos. A gente sempre tenta passar boas experiências, boas percepções e trazer com a culinária, né, mano? Tentar mexer gatilhos psicológicos, desde a erva que coloca, desde o jeito que corta. Várias questões aí, harmonização, um bom vinho e uma boa música, né? Porra, namorado, meu irmão. Ô, cara, é... Léo, como é que você não quer namorar comigo, não, né? Você tá doido, cara. Eu sou da vida, não posso namorar, não, irmão. Não, não. Pô, isso é milionário de vibe, cara. Fala pra ele, Léo. Essa eu aprendi com o meu amigo, Rafael. Não, sério, papo reto, eu tô aqui agora. Não, eu tô aqui agora, eu ouvindo, meu estômago tá aqui se tremendo. Ele falou, não, é as ervas. O Léo não fala nem tempero, é erva. Não, é, e é o psicológico também, né, ativar o lado sensorial da pessoa, né? Mas, ó, essa coisa de ser rápido é importante, Rafa, mas tem que ser um prato que parece que deu muito trabalho, entendeu? Que dá valor, entendeu? Eu vou, cara, o cara gastou um tempo, ele, tipo, entendeu? Investiu um tempo aqui. Então, já torna muito mais valor, né? Não, ô, Léo, uma coisa que eu acho, eu acho que a vida é como se fosse um filme. Eu penso assim, minha vida é como se fosse um filme e eu tento fazer, ele é um Oscar. Sabe? Eu quero que ele seja o melhor, eu quero que os momentos sejam o mais mágicos possível. Sendo que gastronomia era uma coisa que eu negligenciava, eu fazia o básico, sempre o básico e tal. E aí teve uma, a gente viajando aqui em Portugal, eu e o Fernando, a gente ficou numa casa de Couchsurfing e eu tinha, e era uma família vegetariana e eu tinha, eu tinha aprendido a fazer um tomate recheado de queijo, pá. Aí eu fui lá, falei, pô, vou fazer, né? Tô na casa dos caras, tenho que fazer uma paradinha pra agradar. Eu falei, vou fazer esse tomate recheado. Aí a gente foi no mercado lá, eu comprei o tomate, queijo, pá. Peguei a receitinha na internet pra não ter erro, porque tinha visto uma amiga fazer, mas tem que dar o olhar o passo a passo pra errar 0%, né? Aí, pô, a gente fez o prato e tal. Aí a gente foi jantar e a filha deles, a Sofia, ela devia ter, na época, uns 9 anos. Aí ela, ela é portuguesa, né? Aí ela chegou pra mãe dela e falou assim, mãe, a minha comida favorita é a brasileira, tá ligado? Só porque ela comeu meu tomate recheado, tá ligado? E criança não mente, né? Você sabe que criança não mente, né, Léo? Pô, então imagina a moral do pai. Eu tava, eu fiquei gigante, eu fiquei, caralho. Não, esse dia foi memorável, né? Não, é... E, Rafa, você fez tomate recheado, né? Tipo, sei lá, vegetal, né? Ou fruta, dependendo ainda, né? Porque a pessoa acredita, mas... Tipo, não é uma carne ali... Não, dependendo do que a pessoa acredita, tá ligado? Tomate, se tomate é vegetal ou fruta, não é biologia, não. É porque tem uma grande discussão em cima disso, né? As pessoas brigam hoje, as pessoas brigam com o resto desse empate, aí do universo, entendeu? Não, estão falando que aquela pastora lá, a flor de lis, ela matou o marido por causa disso, que ele dizia que o tomate era vegetal e ela falava que era fruta. Não, mas me fez lembrar uma história também, que, Léozinho, eu te conheci através da sua culinária, tá ligado? Porque a gente se conheceu e tal, né? Na festa, papapá, mas aí outro dia o Rafa foi jantar na tua casa, lá em Portugal, e ele chegou falando que você fez um ovo, meu irmão. Tipo assim, parecia um prato, assim, dos deuses, assim, parado, entendeu? Aí eu falei, caraca, esse moleque deve ser bom. Ele falando um ovo, simples, tá ligado? O quanto você conseguiu transformar um ovo numa experiência sensorial pro Rafa, tá ligado, meu irmão? Ele tinha feito um macarrão carbonara, com um fogão, que era uma boca, uma chapa, né? Que não era um fogão, né? Aquela de chapa, uma boca só. Mano, a gente foi no mercado, comprou uns bagulho rapidinho, pá. Ele chegou, não, relaxa que eu faço. Fez um bagulho e... Mano, tava delícia. Tava delícia. Aí eu cheguei em casa falando, o Fernando não tava botando fé, ele falou, tava me gastando, falou, Caraca, peraí, Rafa, pode deixar que eu frite o ovo pra tu então, pra tu ficar falando assim. Meu, você é frituroso o bagulho, cara. Era toda uma experiência aqui, ó. Então, tipo, a gastronomia... Mas como é que você acredita? Tipo, o cara chega em casa falando que, porra, do jeito que você falou de um ovo, eu falei, cara, como é que você acredita? Entendeu? Mas isso é irado, sabe? O quanto que você pode transformar coisas simples na culinária, tipo, você vai ali cozinhando, você vai aprendendo todo dia em algo, tipo, uma parada realmente, né, mais, não glamurosa, mas que tenha outras paradas, né, outros sentimentos, enfim. É irado. Porra, calma aí. Quero participar desse episódio também. Eu tô editando aqui, tô achando legal pra caramba. Calma aí. Porra, eu quero agradecer ao Léozinho, primeiramente aí, por ter disponibilizado essa aula pra gente sobre gastronomia. E eu queria deixar, já eu que sou um cara que gosta de cozinhar, cara, eu gosto de cozinhar. Eu queria deixar uma historinha aqui pra vocês também. É claro, é claro que vai ter. Pô, eu acho que a gastronomia, cara, ela abre portas, né, cara. Eu acho que você fazer uma comida e ver uma pessoa feliz com aquela comida que você fez, eu acho que não tem coisa mais prazerosa no mundo, sério, cara. Uma das coisas mais prazerosas no mundo, por mais que você goste ou não goste de cozinhar, você cozinhar uma comida e a pessoa fala, porra, o que que me dá gostosa? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E, pô, eu sou um cara que que gosta de cozinhar, então, uma vez eu tava, eu tava na Polônia, cara. Morava na Polônia, enquanto eu morava na Polônia, eu, no meio do intercâmbio, eu resolvi fazer uma noite brasileira. E eu, e eu fiquei pensando assim, caraca, cara, noite brasileira, como é que eu vou, o que que eu vou fazer, né, brother? Porque é difícil você encontrar os ingredientes brasileiros na Polônia, né, países do leste europeu, coisas assim, do estilo. E aí, eu, porra, vou fazer feijoada, e eu, porra, feijoada, onde é que eu vou catar carne seca, lombo, um monte de coisa, na Polônia? Não dá. Aí, eu meio que tirei da minha lista, né. E aí, eu fui vendo, cara, eu fui pensando, 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 e aí, cara, eu consegui um contato de um brother, que é cozinheiro, lá na cidade, na cidade onde eu morava, que é a Chichatina Polônia, fronteira com a Alemanha. O nome dele é Celsinho. Um abraço ao Celsinho, se ele estiver escutando esse podcast. E, porra, o Celsinho, cara, é um cara que ele consegue, consegue as paradas lá pro restaurante dele, né, as paradas brasileiras, tanto que ele trabalha no restaurante brasileiro. E, por coincidência, cara, o Celsinho fez uma viagem pro Brasil, nesse período que eu tava lá, e ele trouxe farofa, cara, porra, ele salvou a minha vida. Cara, eu fiz farofa, uma comida muito simples pra gente, né, cara. Eu fiz uma farofa lá, eu achei bacon no mercado, achei essas coisas, fiz uma farofa, porra, maneira, lá pros poloneses, lá, pro pessoal italiano, que estavam no meu, lá no meu programa, e, porra, ver, mano, a felicidade deles comendo aquilo que eles nunca tinham comido na vida, é muito foda, brother. Eu acho que isso ainda, pra quem cozinha, é mais gerado ainda, você conseguir cozinhar, é uma parada que, porra, que as pessoas nunca comeram na vida, é um gosto totalmente, assim, inovador para eles, e, porra, ainda mais sendo do seu país, né, brother, ainda mais sendo do seu país, e, porra, vendo as pessoas felizes comendo comida do seu país, do seu país, isso é, isso é, isso é, porra, foda demais. Então, toca o barco aí, rapaziada. Mas agora, uma coisa, é, vocês acham que, as pessoas, elas têm noção da importância da alimentação, tipo, a, o, a pessoa médio, a maioria das pessoas, ela entende, tipo, assim, como é importante se alimentar bem? Fala tu, Leozinho. Contemplando, é, a pergunta anterior, tá aí um prato que, é rápido de fazer, né, que você tinha perguntado, é o macarrão carbonara, né, e, tipo, a história dele é bem ser, fazer bem prático e rápido, né, porque, tipo, eles faziam ali na guerra, que era bochecha de porco, queijo e ovo, que eles levavam, que, tipo, eles usavam até o ovo, tipo, estragar e, daí depois até lá, não tinha mais comigo, daí, tipo, é basicamente isso, tipo, se não tiver, é, bochecha de porco, vai, tipo, bacon, tá ligado? E o queijo, na época, era queijo pecorino, tá ligado? Mas, tipo, dá pra fazer com parmesão, e só com duas, três gemas, e você tá, tá me tirando, né, Fernando? E eu vou convidar o cara pra, pra comer ovo, jantar pra comer ovo, sacanagem, padrinho, porra. Ô, padrinho, mas do jeito que eu te conheço, e da sua habilidade, se hoje você me chama pra comer um ovo na sua casa, meu irmão, eu vou, ansioso já, porque eu sei que vai ser, tipo, um jantar incrível, eu tenho certeza, você vai fazer o ovo, se é algo maravilhoso, certeza. Uma experiência sensorial, a gastronomia, sensorial. Não, mas o Leozinho falou uma parada, tipo, né, que se você não tem a bochecha, você substitui pelo bacon e tal, ou queijo, assim, e isso é irado, né, tipo, às vezes as pessoas ficam tão presas numa receita ali, que se não tem um ingrediente, ela, tipo, até desiste de cozinhar, não vai dar certo, tá ligado? Mas tem outras formas de contornar, né, a cozinha é irado por isso também, né, meu bem? Com certeza, com certeza. Quem nunca fez o arroz mexidão com tudo aqui na geladeira? Pô, vou te falar, o meu irmão, o meu irmão, melhor exemplo, assim. Meu, sério, ele fazia direto, uma vez a gente era moleque, foi no restaurante, aí comeu arroz da pia montesma, aí ele se amarrou, aí ele falou, ele falou, ah, vou fazer em casa direto, deve ser mole, só que como ele fazia? Ele abria a geladeira, olhava o que poderia estar dentro do arroz, e taca-lhe pau, vambora. Aí ele inventou o arroz alavanteiro, ele é o arroz com tudo que tiver na geladeira. Sensacional. Ele deu um nome, é, gumentizado pro mexidão, né? Tirou onda. Ele é gentíssimo. Ele elevou, a experiência sensorial, que era comer aquele arroz. Mas aqui, Léo, você acha que a galera tem entendimento da importância da alimentação? Tipo, as pessoas, elas prestam atenção nisso? Ou acho que elas não veem a hora de se alimentar da maneira mais correta possível, diria assim? Ah, cara, daí depende, né, mano? Porque a alimentação é saúde mental, né? Depende da pessoa. Então, tipo, vocês também acham, tipo, ah, cozinheiro, tipo, só vai comer coisa boa. Tipo, na hora do pico, tipo, come nível, hoje, come tudo que tiver, tá ligado? Também, muitas vezes, tipo, não tem nem tempo de comer, tá ligado? É bem, bem foda, tipo, na vida da cozinha, assim, mas, tipo, pras pessoas, tipo... Não, é, e essa relação de, tipo, se alimentar bem com o tempo, brother, é uma parada que não tem como, ela anda lado a lado, né? Tipo, por exemplo, se tu pegar a pandemia agora, cara, as pessoas começaram a cozinhar, tipo, no primeiro mês de pandemia, no meu Instagram, tudo que se via é pessoas cozinhando, tá ligado? As pessoas aprendendo, ah, vão aprender a fazer um prato novo e tal. Mas é também muito relacionado com que as pessoas estavam com mais tempo, tá ligado? O cara não teve um dia de trabalho, pegou quatro horas de trânsito, chega em casa cansado, meu irmão, tu vai querer fazer um prato daquele e tal? Porra, eu, particularmente, quando eu trabalhava também, tipo, chegava em casa, eu só queria fazer um ovo, um franguinho, comer, meu irmão, tá tudo certo, tá ligado? Então, essa relação com o tempo é foda. Você precisa de tempo, né? Você precisa investir um tempo pra, não só aprender, como fazer também, né? Não, mas agora que vou falar aí do Fernando, Fernando cozinha bem. Quando a gente morava junto, o Fernando não lava a louça, né? Principalmente panela, esse é um defeito dele. Aí... Bom, é por isso que eu aprendi a cozinhar bem, Rafa. Quando a gente morava junto... A regra número um de qualquer lugar do universo é... Quem faz a comida não lava a louça, né não, Leozinho? Essa regra é básica, entendeu? Tem que ser respeitada. E aí você prepara o alimento, cozinha, e depois que você come, meu irmão, você não tem que se preocupar, você olha teu prato vazio e fica... Tranquilo, Fernando, você cozinhou, meu parceiro. Não precisa lavar a louça, agora é só relaxar. Olha a cara de rivalidade dos dois e quem já fizeram muito isso, né? Não, mas o Fernando cozinhava mais lá de casa. E o Fernando cozinha bem, cara, o Fernando cozinha bem. Uma vez a gente tava, quando a gente foi morar junto, no primeiro mês, a gente comia bife de frango todos os dias, arroz, feijão, bife de frango, e pá, uma saladinha, um bagulho assim, não é direto, não é coisa. Aí tem um final de semana, o Fernando falou, e fez um estrogonofe, num sábado. Foi, fez um estrogonofe, a gente almoçou o estrogonofe e foi pra praia, né? Aí tamo na praia, eu e ele sentadinho na cadeira de praia, ele olhou pra mim e falou assim, é por isso que o negocio se separa do casamento. Aí eu, como é que é ele? Porra, a gente tá comendo arroz, feijão, frango e salada há um tempão. Eu fui lá, fiz um estrogonofe, tu não falou nada. Eu falei, não, calma, eu tô comendo. Não, eu gastei a onda do Raul. Não, mas foi muito bom, esse dia. Porra, não, o dia, pode passar mil e anos que eu não esqueço, esse dia foi muito bom. E a gente, muito engraçado, eu gastando ele, porque era tipo, não, porque era uma situação de tipo, de consciência da vida, de perceber os detalhes e tal, e aí tu doando, aí, tá vendo, as coisas aconteceram e tu não percebe, um estrogonofe desse, num sábado, pô, só comendo arroz, feijão e frango a semana toda. Foi fazer mó mágica, tu nem viu. Não, cara, mas a comida, mano, eu acho que é tipo, uma das principais coisas no mundo, que é tipo, o elogio é fundamental, assim, depois, tá ligado? de a pessoa investir um tempo, tipo, ali, quis fazer uma parada pra você, botou intenção e tal, e tipo assim, você elogiar a parada, é tipo, algo mágico, assim, tá ligado? Isso é mó bom, tá ligado? Então, acho que, galera, alguém cozinhou pra você, irmão, elogie, entendeu? Fala que tá maravilhoso, usa todo o seu vocabulário de adjetivos, e elogie a comida. Pô, mas vou te falar agora, o lance, o lance é você, outra dica, pra galera que tá mais avançada, é você chegar e falar assim, ó, tu botou quento, não botou? Quando a pessoa, não, claro, se a pessoa tiver, botaram quento, ela vai te olhar, e ela vai falar, você entendeu o teu piso ainda, você entendeu a magia, que tá enciclado? A pessoa fica orgulhosa. Então, galera, é bom prestar atenção nas ervas, na experiência sensorial, pra gente evoluir até o elogio. Pra não chegar ninguém falando, pô, tu tem mó elogio vazio. Que é o risco, que acontece. Ô Leozinho, mas qual foi ele? Você, é, não, acontece, acontece, faz parte. Cada um vê o mundo da sua forma. Mas, ô Leozinho, deixa eu perguntar pro Leozinho, calma aí, senão a gente fica, fica... Bora, bora, bora. Não, beleza, aqui tinha caído minha internet, mas vamos lá. Não, eu queria saber se tu lembra de alguma situação, tipo, alguém te elogiou de uma forma assim que você não esqueceu, brother. Eu elogio aquele diferenciado, sei lá. Consegue lembrar? Cara, teve, mano. Ano passado, é ano passado, velho, fui pro Folianópolis, com os brother, e fiz aquele molho que eu te passei a receita, Fernanda, o de calabresa lá. E, porra, mano, cara, eu fiz um dia e sobrou muito, tá ligado? E daí, eu disse, caralho, outro dia comeram com pão, fizeram um ovo, comeram com molho. Cara, tipo, eles comeram molho, molho, muito tempo, assim, sempre quando a gente se trombava, depois dos outros folhês, tipo, porra, aquele molho lá, não sei o que, porra. Cara, e foi... Não, o molho tava tão bom que usaram pra tudo, né, parceira? Combina com tudo isso aqui, bota pão, bota, quiser botar um brigadeiro aí, combina, ficou maravilhoso. Cara, ficou muito top, ficou muito top, né? E esse lance, e tipo, simples de fazer, tá ligado? Léo, mas agora tu falou um lance, esse lance, quando você cozinha, aí você faz o prato, e aí tu vê a galera repetindo o prato, é bonzão, né? Tu vê que a galera assim, não, ele não comeu só pra se alimentar, ele já se alimentou, ele tá alimentado, agora ele tá apreciando a arte que eu vi. E a gente, tipo, voltava, voltava cinco, seis horas da manhã, e daram molho, comia molho puro. Cara, boa, cara. Mano, agora eu quero... Mas essa parada é fantástica, tá ligado? Porque a culinária também faz a gente lembrar histórias, tá ligado? Marca uma parada, entendeu? É através da comida, vocês lembram os vários momentos que vocês tiveram, tá ligado? Nessa trip, irado. cara, com certeza. Qual foi a coisa mais diferente, assim, que você experimentou, né? Ah, mano, eu acho que escargou, velho, na França, que, na verdade, tipo, tem gosto de manteiga, né? Gosto de manteiga? manteiga crua, assim, pega e bota na boca. Não tanto, né? Tem uma consistência, assim. Não, mas... É gordosinho, isso. Você, Léo, que tem uma... Desculpa aos veganos, vegetarianos, mas... Léo, você que tem uma experiência mais comida, você cozinha, presta atenção mais no que come, tu consegue notar mais o sabor das coisas, né? Até pra fazer associação, tipo, isso parece com isso, com aquilo, e até, tipo, o prato vem, tu prova o bagulho, tu fica, tipo, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, né? Isso deve ser um barato de fazer, tipo, é um bagulho que eu não consigo, às vezes eu tô vendo o Masterchef, aí teve um dia um episódio, as mulheres estavam lá, aí a menina fez um prato, aí o prato não tava, tipo, tava bom, mas não tava tão bom quanto ele, segundo eles cozinhavam, tá ligado? Aí eles foram e falaram assim, sabe o que que ela errou? Ela tinha que ter feito a eles, não, eu sei o que que ela errou, aí os três falaram que sabia, tá ligado? Mas ninguém queria falar primeiro, queria, tipo, não, fala você primeiro que eu vou falar depois, aí um falou um, aí o outro falou outro, aí a mulher que apresenta, a Paola, falou o último, né? Aí quando a Paola falou, aí os caras falaram, putz, isso deve ficar melhor, tá ligado? Eles nem tinham o que comer, tá ligado? Só de falar o que que ia fazer, e eles imaginando os sabores que ia gerar, o cara, eles sabiam que o que ela fez ficaria melhor, eu fiquei, ah, vai tomar no cu, mano, é possível que alguém consiga decifrar esse código de saber o paladar do bagulho. É, mas essa parada, tipo, o Leozinho vai poder falar melhor, mas é uma coisa que quem faz tronomi e estuda, né, Leozinho, entender, tipo, o que alimento que tempero combina mais com o outro, e tem uma parada também, eu tava lendo, de, tipo, um não sobressair, tirar o sabor do outro, é meio que, tipo, tem uma comida, vários alimentos combinam. É, Fernando, cortou tudo o seu áudio, velho, não consegui escutar pra repetir. Não, mas eu só tava concluindo o que o Rafa falou, no sentido de, tipo, que essa coisa é estudada, sabe qual é? Essa parada de, de cada alimento combinar com o outro, sabe? Até pra um não substituir o sabor do outro, um não pegar o sabor do outro e tal, então os caras já sabem, antes de fazer um prato, que se ele combinar aquilo, 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 vai, tipo, potencializar e vai sair melhor, tá ligado? Ah, com certeza, com certeza. É, vários casamentos, vamos dizer assim, é, isso combina com isso, e, às vezes, tem muitos gostos exóticos, né? Bom, misturar doce com salgado, e, vai brincando, né? Tipo, tem, tem uma coisa que se chama umami, que é, acho que é, nossa, é o doce, amargo, salgado, é, crocante, cara, são vários, tipo, eu não vou lembrar agora, mas tudo junto? Aham, tudo junto, tipo, eu tive uma água, que tinha que ter, tipo, esses, esses todos, tá ligado? e, tipo, o umami é o cesto, que, tipo, é o sabor de tudo junto, entendeu? Dos outros. Doce, salgado, azedo, crocante, macio, e daí, o umami. Pô, mal, moleque, animal, agora, experimentar um prato desse, que tenha todas essas, essas paradas. Cara, eu tenho que fazer isso. Cara, esse, esse lance de, saber o que fazer com a parada, tem uma coisa, Léo, que eu vou te perguntar agora, que pra mim é importante. Tem um amigo meu, o Maikin, o Maikin, tu conhece o Maikin, né, Léo? Conhece? Maikin, cabeção, acho que conhece. Léo conhece, Maikin, não deve ter lembrado agora. O Maikin, ele, ele é um amigo meu, que quando ele dá match no Tinder, ele chega pra mim e pergunta assim, você sabe fazer estrogonofe? Aí a menina, se ela responder que sabe, ele fala, se ela responder que não, ele fala que vai ensinar pra ela. Se ela responder que sabe, ele fala, então beleza, vamos, cada um faz um estrogonofe, e a gente vai descobrir quem faz melhor. E ele então sugere um campeonato de estrogonofe. E já garante o segundo encontro, né? Genial, né? Já garante o segundo encontro, entendeu? Não, o cara é muito sagaz. Agora, Léo, o que eu quero te perguntar é, qual é a melhor forma de tirar a acidez do ketchup? É colocando açúcar? Cara, mas você vai só tirar do ketchup ou você vai colocar o molho? Porque tirar só o molho... Putz, aí você não tava preparado pra essa pergunta. Aí você pisou nos tomates, né, cara? Pisou nos tomates. Não, agora fodeu o que, agora você... Não, Léozinho, mas eu descobri que cenoura tira acidez também, né? Descobri isso ontem aqui. Com certeza, com certeza. Porra, não funciona comigo. Eu já tentei fazer com cenoura, não deu bom. Não deu bom. Bota a cenoura... Ah, mas a cenoura tava madura? Você tava colocando? Não, não deu nada. Importava, achei que tava. Tipo, não deu certo. Eu não achei que ficou bom. Eu não sei se eu botei pouca cenoura. Sei lá, eu não gosto de cenoura também, né? Eu não gostei da ideia, porque... Eu falei... Eu tava nessa pira, né? Porque eu falei assim, essa... Vai que eu tenho que participar de um campeonato de estrogonofe, né? E eu tenho que saber como é que faz com cenoura, mas acabou que eu não gostei, não. Eu acho que açúcar é melhor. Açúcar, pra mim, o melhor método, que esse negócio de você saber tirar a acidez, saber tirar o sal quando tá muito salgado, que bota a batata, isso daí, ó, você pode até nunca usar, mas é bom você saber pra numa conversa com um cozinheiro que nem o Léo, tu não vai agregar alguma coisa, né? Senão, fudeu. Não, exato. E eu acho que principalmente na culinária, a gente sabe muita coisa que a gente nunca pôs em prática, entendeu? Mas numa conversa, numa roda de bar, a gente tá dentro, a gente tá no assunto. Exatamente, a gente tem que estar no assunto. Agora, Léo, vou te perguntar uma dica. Eu sou um cozinheiro amadorzaço, sou um amador da amadora, e aí eu queria aprender mais sobre culinária, sabe? Tipo assim, não sei se a melhor forma é assistir o Masterchef, não sei se a melhor forma é tentar uma receita nova aos domingos. Como que você acha que é a melhor forma para uma pessoa normal aprender a ter uma experiência melhor com a cozinha? Eu acho que tem que testar, né, cara? Se você gosta, você tem que testar, tá ligado? Tipo, bater a cabeça e testar, porque, tipo, às vezes, é, tipo, dá para você olhar a receita, mas às vezes, tipo, é aquele negócio, às vezes falta alguma coisa, e é só você ir lá e complementar, tá ligado? com o outro. Então, tipo, se não dá certo, faz de novo e vê o que errou e vai testando, tá ligado? É erros e acertos, como na vida, né, irmão? O bagulho é louco. Porra, cara, tem que cortar muito o dedo para saber cortar padrão. Tá ligado? Busca fazer o básico primeiro, tá ligado? Faz o básico, pá, depois tenta inventar. Faz de um jeito, faz de outro. Não, eu faço, eu tô fazendo mais graça na cozinha ultimamente, eu tô, tô fazendo mais graça. Eu faço umas comidinhas maneiras, não é tipo assim, uau, uau, mas é uma, ou seja, se vocês quiserem me chamar para jantar, para eu fazer um jantar aí com a galera, fica tranquilo. Você faz um estrogonofe, a gente bota um estrogonofe, arroz, batata palha. O bom do estrogonofe, arroz e batata palha é que é uma comida que é bom para fazer para a multidão, tá ligado? Tu pode, sei lá, eu acho que, tipo, seria muito mais fácil em vez de Jesus ter partilhado o peixe, ele falar, vamos meter um estrogonofe para essa porra, vamos botar mais dinheiro para essa porra. Estrogonofe é para a multidão. Mas uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram é que, pensa comigo, quando você vai nos encontros de igreja, dessas paradas assim que é muita gente, a galera sempre faz estrogonofe. O estrogonofe é uma comida boa para servir para muita gente. Só que o estrogonofe é uma comida brasileira, que é tudo dentro, então você já parou para pensar que cada país tem a sua própria comida que é para servir para muita gente, que é diferente do Brasil, tipo, o equivalente do estrogonofe do outro país? Teve uma amiga minha que ela foi e ficou, ela ficou durante o coronavírus, ela ficou numa casa que tinha pessoas do mundo inteiro, tá ligado? Tipo, eram 12 pessoas e eles combinaram de cada dia um cozinhar. Então, na vez que ela foi cozinhar, o que era fácil de fazer para muita gente é um estrogonofe, então ela foi e fez um estrogonofe. Aí todo mundo ficou, caraca, estrogonofe, que comida nova, só que cada um fazia uma parada que para ela era muito complexo, mas para a pessoa era tipo, você está doido, Abra? Isso aqui é o prato mais fácil do mundo, tá ligado? Porque é um estrogonofe da outra cultura. E esse lance, quando a gente conhece pessoas de outra cultura para comer, é muito foda. Não, total, tipo, no Brasil, sei lá, feijoada também é um prato que é para a multidão, né? Não é tão fácil de fazer quanto os estrogonofe, né? E até a prova que eu já disse é de que a feijoada, ela tipo, sempre sobra para um mês, né? Então, tipo assim, a galera já faz a feijoada e a pessoa pergunta, são para quantas pessoas? Para 10. A pessoa faz uma feijoada que você congela durante a semana toda e come. É tipo, para a multidão mesmo. Feijoada, cara, agora você me matou. Porra, cara, né? Porra, você me matou. Porque a gente sente, morando fora, a gente sente muito falta da gastronomia do Brasil. Tipo assim, Léo, você que é cozinheiro e cozinhava aqui, tipo, a comida não é a mesma coisa que a comida do Brasil, não é? Então, em Portugal, eles comem muita sardinha, muito peixe, né? Em geral, e tem muita influência francesa, Europa, né? e lá é, tipo, basicamente isso, né? Muita massa, peixe, uns steaks também. E, tipo, aqui no Brasil, meu Deus, tipo, é a melhor, tipo, para mim, eu gosto muito da culinária brasileira. Não, eu amo, eu amo. Não dá. sim, tipo, e... Não, não tem como, né, Não, não tem como, não tem como, não tem como, no Brasil, que vai vender um bife, com batata, com arroz, feijão, que vai, uau, que delícia. Não, esse dia eu tava com... vocês já comeram lá no Café Almada, na... no Porto, indo para o 7-7. Não, nunca comi. Não. a patinha, tipo, arroz, acho que era 3 euros. Nossa, clássico. Arrozão, feijão, bifão, batata. Muito arreglo. Muito arreglo. Muito arreglo. caralho. Não, então, esses dias eu tava no Porto, né? Preciso voltar pro Porto, só pra comer. Aí eu peguei, eu peguei em anos, eu tinha que estar lá meio que cedo, né? Eu peguei lá, tipo, nove da manhã, sem tomar café da manhã, e cheguei no Porto, era meio dia, meio dia e meio. Aí eu queria almoçar. E eu fui procurar pra almoçar, mas tem dia que você quer comer, tipo, se alimentar pra matar a fome, e tem dia que você tá com vontade de comer uma comida gostosa, né? Tipo, você não quer comer, você quer comer uma comida gostosa. E eu, tipo, tava procurando, e aí todo lugar era peixe, bacalhau, bacalhau massa, putz, e eu, caralho, só queria um bife, osvaldo aranha, aquele alho em cima, batata frita, arroz e feijão. Era, tipo, eu tendo aquilo ali, era o cara mais feliz do mundo. É tipo, simples. Pô, não é complicado, tá ligado? E não tinha. Aí eu tinha que saber desse café almado. Putz, era molinho de chegar lá. Poxa, eu tava do lado. Não, mas essa parada que o Leozinho falou de começar pelo simples é fantástico, né? Tem que, tipo, começar pelo básico, né? Porque acho que é também a mania nossa, né? A gente já quer começar algo sendo profissional da parada, tá ligado? Nunca fez aquilo, o cara já quer começar sendo, sei lá, fazer uma feijoada. O cara quer fazer uma feijoada, mas não sabe fazer o feijão, tá ligado? Aí é foda. Tipo assim, e você vai vendo até pelo processo que as coisas não são tão difíceis assim. Tipo, pra mim, fazer feijão era absurdo, brother. Primeira vez minha mãe me deu uma panela de pressão, fui fazer, eu fiquei numa videochamada com ela, perguntando se aquele barulho era normal. Caralho, esse barulho aqui é cheio de medo, né? E aí tô aprendendo a fazer o feijão. Aí no outro dia, tipo, fui e botei uma calabresa, tá ligado? Coloquei uma carne seca, tipo assim, foi acreditando, tá ligado? Daqui a pouco só vou botar tudo que você quiser e já é uma feijada, entendeu? É, é um medo da panela de pressão, né, cara? A turma tem esse medo, né? Não, mas panela de pressão é realmente um perigo, é realmente um lance que tem que tomar cuidado. Eu queria ter um prademeu que ele morava numa... Mas hoje em dia é só comprar uma elétrica que tá tudo certo. lá em casa era uma elétrica. Tu morava o quê? Lá em casa era uma elétrica, ainda aí era mais seguro. Tu não tinha o disco de expulso? Não, claro, tu acha que minha mãe tava nervosa, cara, comigo, ela deu aquela panela de pressão pra gente porque ela tava preocupada com a minha vida, entendeu? Eu não consegui viver, foi tipo um bem que ela fez pra mim. Galera, agora, estamos chegando ao final da nossa gravação nesse podcast maravilhoso e eu quero deixar pra vocês a nossa conclusão final. Quero deixar vocês um recado pra incentivar a galera a experimentar mais a cozinha, serem mais atenciosos com um cozinheiro que fez a comida de vocês na hora de elogiar e também ser atencioso aos motoboys quando você pede no Globo e o motoboy chega trazendo a comida pra tu, pô, tratar o cara bem e jogar até uma gorjeta pra ele. Isso é muito importante também, galera. Então, eu quero deixar a conclusão final de vocês. Léo, vai lá. Não, eu vou pedir o Fernando primeiro. Léo, eu vou pedir pro Fernando iniciar. Aguarda aí. Fernando, eu quero que você converse na conclusão final do episódio. Não, eu queria concluir já propondo um projeto pro Léo, né? Porque eu vi o Instagram de um cozinheiro aí, lá, um mineiro, que ele vai botando nos destaques dele, né? Todas as feitas fáceis que ele faz. E eu upo queijo nesse Instagram agora, mas fantástico. Descobri que pão de queijo é uma das coisas mais fáceis de se fazer no mundo e aí ele impressiona, né? Léozinho, eu ia te falar isso e já vou te dizer online, ao vivo, que a sua única resposta é sim. Tu começar a fazer o talento, botar um Instas parado, tá ligado? E as tuas receitas. E também, se quiser fazer umas receitas com umas ervas diferenciadas também, acho que a galera curte e tal, mas tu vai, faz um close friends e é isso. Mas, ó, feliz demais de gravar esse podcast com o Léozinho especial, tá no meu coração. E a gente sempre fala de comida. O Léozinho é meu, é tipo tirador de dúvidas, né, Léozinho? Toda hora eu quero fazer uma comida aqui diferente pra impressionar os amigos, né, e tal. Léozinho, como é que faz essa receita? O Léozinho tá sempre de prontidão pra me atender. Então, ele também tem esse serviço, gente. Quem quiser também pra eu tratar ele pra tirar as dúvidas ali na hora. Tamo junto. Rafa, porra, irmão, que apresentação de podcast hoje. O Léozinho vai voltar, mas se não voltasse, a gente estaria bem pra caramba. E amo vocês, vamos que vamos, foguete não dá rei, meu time. Caralho! Eu quero assumir a conclusão. Galera do céu, valeu, mano. Máximo respeito aí, gurizada. Tamo junto, muito obrigado aí por chamar, mano, e tamo aí, né, mano, entre becos e vielas, becos e panelas. O bagulho é louco, vocês podem crer. Ah, que frase sensacional pra terminar esse nosso podcast. Não sei se vou cumprir aí que tô focando em outras coisas. essas coisas das receitas, mas quem sabe futuramente tem meu Instagram lá também, leoiurigastronomia. Tem algumas postagens minhas, e pode ir lá tirar uma dúvida comigo, qualquer coisa. E mais uma vez, mano, obrigado, vocês estão ligados aqui a nós sempre. E é só acreditar, acredita no teu sonho, acredita que teu brigadeiro não queime. Que só mexer, dá uma mexida na vida que o bagulho flui. e vamos ver essa ideia do Close Friends. O Close Friends deu boa, hein, Fernando? Aí é totalmente de sabor, é uma cultura ainda não vista aqui, muito bem no Brasil, mas daqui uns dois, três meses podemos voltar e ir com uma outra nova ideia e fazer outro podcast, se vocês se interessarem, falando mais sobre isso. Eu estou interessado, galera, então fiquem ansiosos também, porque é uma... Estou muito interessado, assim, assim. Melionários de Vibe, agora ficamos com... Até a próxima e estaremos com o nosso querido âncora, que tirou férias por um dia, porque, pô, a gente precisa descansar também, né? Porque a vida é um morango, vocês sabem. Então, vamos lá, brigadão e até a próxima. E eu quero agradecer ao Léo pela presença encantadora e pelo nosso querido Fernando, que é uma figura ilustre, mágica. E aí E aí E aí E aí E aí